DJ Hernani Rous DJ Hernani Rous No comando do DJ mais diferenciado DJ Hernani Rous O DJ da sequência mais pedra DJ Hernani Rous Hernani Rous O homem pedra da área E ponto final DJ Hernani Rous A sequência mais pedra da cidade There's no one for me to play I shall not give up so easy No, 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 no Cause there's no one for me Cause there's no one for me DJ Hernani Rous A referência número um do reggae no Brasil No, no, no one cares for me I've never known sympathy Sometimes I look to the world with a smile Mainly what I say DJ Hernani Rous O homem pedra da área E ponto final See that I'm so poor I shall not give up so easy Cause there's no one for me Cause there's no one for me DJ Hernani Rous DJ Hernani Rous DJ Hernani Rous No comando do DJ mais diferenciado DJ Hernani Rous O DJ da sequência mais pedra O homem pedra da área E ponto final See that I'm so poor I shall not give up so easy DJ Hernani Rous A sequência mais pedra da cidade Na cidade Cause there's no one for me Cause there's no one for me Cause there's no one for me A sequência mais pedra da cidade AS Se aús